Fala meu povo, estamos de volta com o programa na mira, tudo bem com você? Está tudo certo, baixinho. Olha só, o programa... Eita, o cabra está mole. Olha só minha gente, não é só em Manaus que as coisas estão acontecendo. A criminalidade já está percorrendo o estado inteiro do Amazonas e em Pauini, um homem de 40 anos foi preso e com ele a polícia encontrou cinco armas. Isso mesmo. A Bárbara Mitoso traz os detalhes na tela do Namira. Essa ação policial aconteceu no bairro Pantanal, no município de Pauini, interior do Amazonas, onde os policiais militares prenderam esse homem de 40 anos, que não teve a identidade revelada com ele. Foram apreendidas cinco armas, sendo que uma delas era uma arma falsa, três eram espingardas caseiras, tinha também um cano de uma arma tipo caseira, além de várias munições, vários cartuchos, calibre 32, 28 e 36. Diante de toda essa materialidade, ele foi encaminhado para a delegacia do município. Volto com você. Obrigado aí, Bárbara Mitoso, que está de blue. É, está de blue. Coloca aí a imagem da Bárbara Mitoso aí, Gisele, para mim. Coloca ela na tela aí, ó. Olha só como a Bárbara está hoje. Ela está de azul. Olha. Bárbara também está solteira, mas não é qualquer homem, não. Está certo? Não é qualquer homem, não. Falando em alguém que está solteiro, mostra aí quem está solteiro aqui, baixinho. Só mostra. Rapaz, ontem o que teve de WhatsApp, o que teve de recado no direct do Instagram. Para não dizer que eu estou mentindo, eu e o Alex Costa recebemos o recado da mesma pessoa, querendo, porque querendo, o número do Rui. E eu peguei e enviei para ela, 171. Estou brincando. É mentira. Rui Mendes é um cara trabalhador, 48 anos, está atrás de alguém sério. De alguém séria, né? Sério não. Sério. A gente está fazendo aqui uma filtragem, vale a pena destacar que certas pessoas que ainda não escolheram a qual lado pertencem, enviaram mensagem também querendo o Rui Mendes. Olha esse olhar, gente. Eita, rapaz, que biscadinha. Mais uma vez, bachinho, foca ela no olhar. Se olhar 43, eu acho que Paulo Ricardo, quando compôs aquela música, olhar 43 era pensando com o Rui Mendes. Quebra trabalhador. Vem para cá, meu povo, bora. Cadê? Coloca aqui, rapaz. O... Rapaz. Posso chamar a minha diretora? Minha gente, agora olha só. Um jovem que seria integrante de uma facção criminosa foi preso depois de espancar. Pasmem. Espancou a própria avó. Uma idosa de 66 anos de idade. O suspeito, que é presidiário do semiaberto, usava o quê? Uma merda de uma tornozeleira eletrônica. O que que faz uma tornozeleira eletrônica? O que que adianta colocar um camarada no semiaberto, né? Se ele é capaz de fazer uma situação como essa? Quem traz os detalhes é o Marcelo Bezerra, diretamente de Manacapuru. É de Manacapuru? É, né? Marcelo, bom dia. Conta essa história pra gente aí. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos que acompanham a sua TV em Tempo aqui pelo SBT. Muito bem, Luiz. Nós estamos aqui no 9º Batalhão de Polícia Militar em Manacapuru pra falar do caso desse rapaz aí que foi preso por tráfico de drogas e também acusado por espancar a sua avó de 66 anos de idade. Foi através de uma denúncia anônima, através do 190, que os policiais da Força Tática chegou até o local dessa denúncia e comprovou realmente que ele estava realmente espancando a sua avó. Ao meu lado está aqui o subcomandante do 9º Batalhão, o capitão Dutra, que tem mais detalhes sobre a ocorrência. Bom dia, capitão. Foi exatamente isso. Como foi que a polícia chegou até o local? Foi através da denúncia o nome? Fale pra gente. Bom dia a todos. A gente recebeu ontem via 190 a denúncia informando que um indivíduo estaria agredindo uma idosa. A equipe da Força Tática foi deslocada para verificar a denúncia e lá foi comprovada a veracidade da mesma, onde foi localizado esse indivíduo, que já é conhecido das equipes aqui do 9º Batalhão. Ele estava alcoolizado e agrediu a sua avó. Então foi dado voz de prisão pra ele e ele foi conduzido à Delegacia Regional para os procedimentos cabíveis. E aí está aparecendo aí na tela a foto desse suspeito aí, né? Ele tem passagem pela polícia por tráfico de drogas, né, capitão? E também ele foi preso na rua, ali no Ribeiro Junho, no bairro de São Francisco. Isso. Ele atua naquela região. Ele já foi preso outras vezes por tráfico de drogas, já foi preso com armamento. Ele possui uma tatuagem que faz alusão a uma facção criminosa aqui do estado. Então ele já é conhecido das equipes do 9º Batalhão. Então, sempre abordado e mais uma vez aí a gente obteve êxito na prisão do mesmo. Muito bem, Luiz. E vamos falar do segundo caso de polícia aqui em Manacapuru. Os policiais do Getan, a equipe de motocicletas, conseguiram avistar uma dupla que estava traficando aqui em Manacapuru. Um conseguiu se evadir do local, mas o outro, a casa caiu, viu? Luiz, deixa eu aqui falar o nome dele, é Reinaldo, Reinaldo Johnny de Azevedo, de 38 anos. Os policiais abordaram essa dupla, um fugiu e conseguiu apreender um revólver calibre 38 e 5 munições de tac. Fale pra gente sobre essa ocorrência, capitão. Positivo. A equipe do Getan, à noite de ontem, estava em patrulhamento de rotina, realizando a saturação ali nos bairros do centro, o Biribiri, quando se deparou com esses dois indivíduos, essa motocicleta em atitude suspeita. A equipe, então, resolveu proceder à abordagem no momento em que eles tentaram empreender fuga. Foi feito o acompanhamento e realizado a abordagem. Durante o acompanhamento, um dos elementos conseguiu se evadir da equipe, porém o outro foi detido. E durante a busca pessoal na revista, foi encontrado com o mesmo revólver calibre 38, com a numeração suprimida e 5 munições intactas. Ele relatou aí à equipe que eles estavam rodando na cidade atrás de vítimas, né? Eles pretendiam praticar roubos com essa motocicleta e essa arma de fogo. Então, em mais uma ação rápida aí do Getan, nosso equipamento de motocicletas, eles foram retirados de circulação e foram evitados que crimes fossem cometidos aqui na cidade de Manacapuru. Foi dado voz de prisão para ele e ele foi encaminhado à delegacia regional para os procedimentos de cabelo. Obrigado, comecei com o subcomandante, capitão Dutra, aqui do 9º Batalhão. Então, assim, esses dois agora, Luiz, estão atrás das grades. Eu volto com você aí no estúdio, Luiz. Obrigado aí, Marcelo Bezerra, pelas informações. Gente, que situação. Traz a imagem do vagabundo aí, rapidinho. Traz a imagem do vagabundo aí. Olha a situação do primeiro, que bateu na vó. Que bateu na vó. Presta atenção no camarada. Já tem passagem pela polícia, usa tornozeleira eletrônica, né? Já estava vendendo droga quando voltou às ruas. E o que um camarada desse ainda estava fazendo nas ruas solto? Beleza, está com tornozeleira eletrônica, mas me diz o que adianta uma tornozeleira eletrônica se não impede o camarada de vender droga, se não impede de dar na família? Pelo amor de Deus, gente. Alguma coisa tem que ser revista nas nossas leis. Não dá para continuar do jeito que está. Vagabundo cometendo o mesmo tipo de crime que ele cometia antes e fazendo arruasse na cidade. Pelo amor de Deus, gente. Está na hora de a gente mudar alguma coisa. Vem para cá comigo. Falando em mudar, olha só. Mude também a sua visão em relação àquilo que você pensa da nossa cidade. Diga lá qual é o seu pensamento para Manaus do seu futuro. O que você pensa, o que você quer. É uma campanha da família TV em Tempo, SBT Amazonas, que pede a sua colaboração. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vem para cá. Vou aqui no baixinho. Coloca aqui. Tem que inverter, tem que deixar deitadinho assim o telefone, o celular. Aí você diz, ó. Eu sou o Luiz. Sou morador aqui da Betânia. E quero aqui dizer que a Manaus que eu quero para o meu futuro é uma Manaus sem sol. Uma Manaus com mais nuvens, com mais vento. E que a gente possa sair na rua e não possa sair arrumado e acabar suando. É desse jeito. É verdade. É desse jeito. Semana para cá, a gente coloca no ar e você pode pintar na tela da TV em Tempo. Eu vou para o rápido intervalo. Ah, não. Tem que chamar, né? Tem que chamar. Olha só. Igualzinho a SBT aqui, você vai ver agora. Coloca aí na tela. A Manaus do meu futuro é uma Manaus com mais cultura. Que tenha realmente mais cultura e que a cultura seja acessível para todo mundo. Que hoje, infelizmente, a cultura está muito restrita. Não está abrangente. Infelizmente. Eu, como artista, sinto isso na pele. Vejo isso com meus olhos. Então, é uma Manaus que eu quero. É uma Manaus com muita, muita cultura. E que essa cultura eleve o nosso patamar. De tal forma que o mundo possa nos ver, não como uma cidade do boi. Mas como uma cidade que tenha uma cultura ampla e abrangente em vários setores. Legenda por Sônia Ruberti